Olá, eu sou Ítalo do grupo 4 de Sociologia e hoje iremos apresentar sobre o movimento LGBT. O movimento LGBT é um movimento civil e social que busca defender as aceitações das pessoas LGBT na sociedade, tendo que os primeiros registros históricos de indivíduos homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., de modo que boa parte dos pesquisadores e estudiosos e historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Entretanto, em vários momentos e partes do mundo, a comunidade LGBT foi ainda e ainda é violentada, torturada, morta e tem os seus direitos usurpados. Avançando um pouco mais, até os anos 1960, ser homossexual era crime em todos os estados dos Estados Unidos da América, excerto o Linóis, até então símbolo de progressismo no mundo ocidental. Um das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Tui, por exemplo, sofreu castração química com pena do governo inglês, em 1952, mesmo após trazer avanços que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Vale citar um dos maiores marcos desse movimento, que foi datado em 28 de julho de 1969, em Stonewall. No amanhã, nas primeiras horas da manhã, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentam policiais que iniciam a rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. O episódio, conhecido como Stonewall Realt, a rebelião de Stonewall, teve a duração de seis dias e foi uma resposta de ações arbitrárias de polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova Iorque. Esse episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo, e por isso é comemorado mundialmente em 28 de julho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Eu sou a Vitória e vou falar um pouco sobre os preconceitos dentro do LGBT que é nós. Pois é, mesmo a comunidade LGBT já tendo conquistado vários direitos, no dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional contra a Amorfobia. No ano de 2021, o LGBT teve vários tipos de preconceitos e muitas conquistas, como ganhar medalha nas Olimpíadas e em Tóquio. A discriminação e o preconceito levam muitas vezes esse público a atingir ataques como bullying, violência psicológica e suicídio. Em meio à pandemia de 2019, o grupo LGBT passou a conviver mais em casa, como todos nesse momento, fazendo com que essa convivência aumentasse os casos de homofobia. Caso de agressões e homofobia. O jovem Gabe Kowalski foi um alvo de agressão e tentativa de estupro em setembro de 2020. Segundo ele, três homens partiram para cima dele em Interlagos, na zona de São Paulo. Você quer ser mulher? Então agora vai apanhar como mulher, disseram os agressores antes de ferir. O caso de Gabe provocou revolta no Facebook. Gabe sofreu traumatismo craniano leve, lesões no tórax e no estômago. Ele foi levado ao pronto-socorro. Um casal gay foi espancado por um grupo de cerca de 15 homens dentro de um trem na linha 1 azul do metrô de São Paulo, em novembro. Também podemos ver que 73% dos alunos LGBTs já relatam terem sido agredidos verbalmente. 86% dos alunos LGBTs relatam terem sido agredidos fisicamente. E 58% dos alunos que sofreram agressões verbais constantemente faltaram às aulas pelo menos uma vez por mês. Bom, agora irei falar um pouco sobre certas terminologias dentro da comunidade, que são elas gênero, identidade de gênero, sexualidade, bem como as suas diferenças. Gênero são uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. Em vários contextos, essa terminologia é ligada ao sexo biológico, mas não é o único. Devo fazer uma ressalva para o termo intersexo, que é usado para definir pessoas com características biológicas tanto masculinas quanto femininas. Pois é aqui em que o termo gênero citado anteriormente se subverte a outro conceito. O conceito de identidade de gênero é como o indivíduo se entende ao se olhar no espelho. É a relação do indivíduo com o seu eu interior. Uma relação de autoconhecimento, onde o indivíduo se identifica como homem, mulher, cisgênero, que é uma pessoa que se identifica com gênero biológico, mulher ou homem trans, não binário e até a gênero. Um termo que está na sombra da identidade de gênero é o chamado ideologia de gênero. O nome dado pelos cientistas foi estudo de gênero. Ele só recebe esse nome por puro preconceito. Os críticos dessa teoria dizem que os gêneros são construções sociais. Já para os defensores existem apenas dois lados da moeda e não o leque de possibilidades que para ser homossexual é uma escolha e não algo imposto pelo desejo ou atração sexual. Parafraseando Damares Alves, menino veste azul e menina veste rosa. Agora irei falar sobre a sexualidade. A sexualidade é a forma do indivíduo de se relacionar interpessoalmente e intrapessoalmente. Sendo assim, não se trata apenas de sexo, mas também influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Dentro deste tema existem dois tipos de nomenclaturas. As pessoas sexuais e as pessoas assexuais. Pessoas sexuais são aquelas que não dependem de laços afetivos para sentir atração sexual por uma pessoa. Já pessoas assexuais não chegam nem a sentir atração sexual.